É muito bonito mesmo, emocionante, parabéns. Eu pude constatar na minha cidade de Carangola, o programa de dignidade já foi lá. É muito séria a maneira que vocês têm desenvolvido, porque o Servas vai ao teu local, faz uma avaliação da necessidade de cada lugar. Cada entidade tem o atendimento que precisa, diferenciado da outra entidade. Então nós temos, como você bem observou, esse primeiro trabalho, que é o diagnóstico da necessidade de cada entidade, e temos depois do trabalho feito também um acompanhamento, que para todos nós é muito importante, por parte do Ministério Público Estadual. Dignidade, na verdade, ele trabalha em três vertentes de atuação, três vertentes complementares. Numa vertente, nós trabalhamos com a capacitação. Capacitação tanto dos dirigentes das entidades, quanto dos cuidadosos de idosos. Nosso objetivo com esses cursos de capacitação é que aquela pessoa que lida diretamente com o idoso não perca nunca de vista o lado humano daquele atendimento, que ela não perca de vista o sentimento, a fase da vida em que aquela pessoa se encontra. E para os dirigentes das entidades, para que eles possam aprender também a como trabalhar e se organizar para ajudar a tornar aquela entidade autossuficiente. A segunda vertente do Dignidade diz respeito à aquisição de equipamentos. E aí, aquele diagnóstico que você se referiu no início, é muito importante, porque às vezes a entidade precisa cobrir um pátio, fazer uma aquisição, por exemplo, de equipamento para lavanderia, máquinas de lavar, cadeiras de roda, camas, fogão. Então, nós trabalhamos também na aquisição de equipamentos. E trabalhamos na terceira vertente, que são as pequenas reformas. As reformas são desde reformas para dar mais segurança à população que habita, que vive naquela entidade. Nós estamos falando, às vezes, de tirar uma escada, colocar uma rampa, colocar barras de segurança pela casa. Mas falamos também em adaptar, em fazer o jardim, em fazer um pátio coberto. Ou seja, são pequenas adaptações que visam tornar a vida naquele ambiente mais alegre e mais humano. Como que as associações podem pleitear esses recursos para desenvolver esses projetos? Pois bem, a entidade, para participar de qualquer programa do Servas, ela precisa estar cadastrada no Servas e precisa atender aquelas exigências básicas que a legislação impõe. Nós temos um site, que é o www.servas.org.br. Qualquer entidade que acessar esse site vai ter todas as informações de como cadastrar o seu pedido, como ter informações sobre os diversos programas, como estabelecer um contato direto conosco. Eu acredito que esse é o primeiro caminho. E eu gostaria ainda, falando de dignidade, que nós estamos falando agora há pouco, para a gente ter uma ideia do alcance desse programa, nós teremos, até o final de 2006, 350 entidades atendidas. Até o final de 2005, foram mais de 11 mil idosos diretamente beneficiados com a ação do programa. Foram mais de mil profissionais capacitados pelos cursos que foram dados. Então, a gente percebe realmente que é um programa que tem uma presença e um alcance em toda Minas Gerais. Agora, vamos conhecer mais detalhes de outro programa do Servas, o Vita Sopa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Andréia, foi divulgada pela imprensa da nova unidade industrial do Vita Sopa, a unidade de Janaúba. Nós queríamos saber como que ela funciona. Esse programa, deputado, ele também é muito interessante. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, que eu sempre tendo a fazer, no sentido de reconhecer que o Vita Sopa, na verdade, foi um programa criado no Servas, na gestão da então presidente Eloísa Zeredo. Foi criada no governo Eduardo Zeredo. Eu acho que uma das grandes questões hoje no Brasil, nas próprias entidades, é que, às vezes, a gente assume uma cadeira e tende a esquecer todo o esforço que foi feito antes. O governo interior. Exatamente. E começar do zero. Eu acho que isso é uma ação absolutamente irresponsável, que não dignifica as pessoas, os homens e mulheres, que respondem a funções públicas hoje no Brasil. Então, eu gosto sempre de mostrar o Vita Sopa como um exemplo do quanto a continuidade pode ser benéfica para a população. Então, nós contamos, de um lado, com a solidariedade dos comerciantes, do outro lado, com a solidariedade dos produtores. Ou seja, todo aquele excedente, verduras, legumes, que não estão em condições de ser comercializados, é cedido para o programa. Porque, muitas vezes, o produtor tem, vamos supor, a batata no campo. Ele tira aquela parte que ele vai vender e, às vezes, a batata fica apodrecendo no campo. Então, numa grande rede de parceria criada pelo governo do Estado, que envolve DR, que envolve a EMATER, nós estamos conseguindo ir ao campo, buscar o excedente, que somado ao excedente que nos é doado pelos comerciantes, nós estamos colocando, ampliando a produção da fábrica de contagem, inaugurando, como o senhor bem observou, deputado, a fábrica de Janaúba. E a nossa meta é estarmos inaugurando brevemente as unidades de Montes Claros e Uberaba. E os comerciantes, os produtores que quiserem participar desse projeto, desse belíssimo projeto, quiserem fazer as doações, como que eles fazem, eles entram em contato com o Servas ou tem algum setor específico? Com o Servas também, porque para a gente, deputado, é sempre muito bem-vindo a todo esse apoio, toda a doação. As nossas formas de contato com o Servas são ou através do site, como eu disse anteriormente, ou no nosso telefone, 3261-7979. Com esse número, nós estamos à disposição, tanto para tentar ajudar da forma que nós pudermos as entidades sociais, como também para receber o apoio daqueles que podem contribuir com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Andréia, você fez um relato que essas ações que eram desenvolvidas no Servas, no governo anterior, que deram certo, você continuou com esses programas, como o VitaSopa. Nós queremos te parabenizar por essas ações e que isso seja exemplo para o Brasil, como nós temos visto outras ações do governo Aécio Neves, que tem início e fim, coisas que não aconteciam nos governos anteriores. Isso que o senhor mencionou realmente é muito importante. Logo no início do governo, o governador Aécio Neves determinou a toda a equipe que só seriam executadas as obras, que o governo tivesse recursos suficientes para garantir a sua execução, justamente para evitar isso que o senhor mencionou, que é de muitas vezes, até cumprir a vontade, as pessoas começam uma obra, acabam não tendo recursos, falta de planejamento, para levá-la até o fim e acabam se perdendo tudo aquilo que foi investido. O senhor sabe, deputado, no início da primeira semana de governo, quando o governador Aécio Neves reuniu a equipe para dar orientação do governo, ele usou uma imagem, uma expressão que eu achei que foi muito feliz e que dá muito o tom do que eu acredito tem sido esse governo. Ele disse que além da responsabilidade imediata que cada uma das pessoas ali reunidas tinha a executar, que cada um se lembrasse também a cada manhã de uma nova tarefa, a de colocar toda a energia possível no sentido de construir pontes e nunca na direção de levantar muros. E nós que andamos o estado inteiro, nós constatamos a felicidade desses projetos dando certo. Estaremos de volta daqui a pouquinho. Até já. E aí 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 Obrigado.